Amém. 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 A sua presença Chama o Espírito Santo para a sua vida nessa glória de meu irmão Santo Espírito, vem rindo da lixência Chama o Espírito Santo para a sua vida nessa glória de meu irmão É o desejo do meu coração Somos imundados, meu pagora, Senhor Amor, 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 Am Amém.